Eu estou ouvindo Crash, Crash, estou envolvida por alguém, estou em um acidente de carro. Quem estava em um acidente de carro? Quem você perdeu no impacto? Eu derrapei, bati em uma árvore, acho que é uma árvore ou um poste, alguma coisa assim. Quem é? Minha filha. Ok. Ela está enxugando suas lágrimas e está pedindo para você, por favor, não chore mais. Eu estou feliz, não estou ferida e não estava ferida. Está bem? Acho que estão em fila do outro lado, só esperando para saber quem são. Eu quero dizer para ele que sinto muito por não estar lá para protegê-lo. Porque ela me deixou com todas estas perguntas. Ela quer que você saiba que ela está em paz. Não há dor, não há sofrimento. Ele está bem atrás de você e está com você o tempo todo. Quando abrimos a porta de comunicação, o grande Ion presencia o universo. Aqueles que cumpriram sua missão, guias espirituais, pessoas amadas ou anjos, se pedirmos, eles nos guiarão. Pedimos por evidências da continuidade da vida após a morte, em nome da verdade. Amém. Eu só quero saber. Quero saber. Eu quero saber. Eu posso te dizer, porque ele está dizendo para mim. Eu posso te dizer, porque em que a vida tem esse mundo. Eu posso te dizer, porque ele está brincando? Certo, é hora do show. Tudo bem? Como vai? Boa tarde. Boa tarde! Este é o nosso primeiro serviço do dia, começando nossa centésima, trigésima temporada. Cento e trinta anos. Por favor, se precisarem sair, não passem na frente do médium, porque funciona como um telefone. Portanto, se cruzarem na frente, vocês vão cortar a conexão. Tudo bem? Por favor, levantem-se e juntem-se a mim em uma curta oração. Grande Espírito, coração amoroso, obrigada por este lindo lugar. Comunidade de Lillydale, o maior centro do mundo da religião espírita. Desde que Lillydale foi fundada em 1879, tornou-se o maior centro da religião do espiritismo no mundo. Recebemos cerca de 25 mil pessoas por ano, e o ponto alto é julho e agosto. Lillydale é para o espiritismo, o que Roma é para o catolicismo. Lillydale tem 40 médiums, que são registrados pelo conselho diretor, através de um rigoroso teste. Visitantes vêm de todas as partes do mundo, e muitos ficam por vários dias. As pessoas vêm aqui desde 1800 e pouco, e acho que a principal razão é para se comunicarem com entes queridos que fizeram a passagem. Eles vão falar comigo muito rápido. Fotos, símbolos, cores, impressões. Eles não estão mortos, não existe a morte. É uma ilusão. Eu sinto como se ela estivesse dizendo, quem imaginaria que eu ia falar com você no bosque do outro lado? Somos a única religião que provou a continuidade da vida, é por isso que fazemos tudo o que fazemos. Isto não é abracadabra ou leitura da sorte, é uma forma diferente de cura. Tem um rapaz jovem que me envolveu, e ele morreu muito, muito rápido em um acidente. Estou tendo calafrios e estão dizendo, quero que ela saiba que eu não sofri. Os espíritos sabem que as pessoas que vêm aqui estão procurando por esta comunicação. É mesmo o Richard que está fazendo barulho e batendo coisas pela casa. Ele também quer que saiba que agora tem bastante cabelo na cabeça. Você tem as vibrações, tem o conforto, é desafiado espiritualmente ao próximo nível. Isso está dando arrepios nas costas em um de vocês. Está ficando muito confuso porque não sabe se acredita ou não. Não tente entendê-la, apenas aceite-a. As pessoas estão buscando e nós estamos dando. E isso traz muita compreensão, muito conforto. Eu sou o Gerta Lestock, sou o médium registrado de Lillydale. Pode me dizer se tem um espírito presente aqui? Quero que trema seu focinho. Obrigada. Meu pai dava consultas. Ele era um médium, mas lá na Polônia. Olá, bem-vindos. Gente nova, eu nunca os vi por aqui. Durante 33 anos, eu não usei mediunidade. E foi somente quando cheguei em Lillydale que eu aprendi o que era o Espiritismo. Estou ouvindo o mês maio e estou vendo o número 5. Sim, senhora, o que quer me dizer? Eu tinha uma amiga que morava aqui e ela me convidou para visitar o lugar com ela. Era uma quarta-feira à tarde, estava chovendo. Eu fui a uma sessão e a senhora que dirigia naquela época pensou que eu estava lá para receber mensagens. Você sabe do que eu estou falando? Sim. Que bom, porque eu não sei. Então, ela me apresentou, eu fui lá e recebi três mensagens. Voltamos para casa, eu me sentei e disse, Tá bom, o que aconteceu? Quem está falando através de mim? Porque eu não acreditava que era eu. E foi assim que aconteceu. Alguém falou pela minha boca. Ela vem com mãos que curam. Mas não é para o seu ombro ou seu pescoço, é para isso. Ela parece estar radiante, muito bonita no mundo espiritual. Você quer mais e quer detalhes e vai recebê-los. Você arrebentou um cordão do seu sapato? Arrebentei. Porque ela está rindo e pergunta, se sabemos isso, o que mais saberemos? Ele quer dizer que isso é a prova de que estou te ajudando. Este é um lugar psíquico, você está me pegando. Ele está aqui. Está aqui. Auditório, livraria, cafeteria, loja de presentes. Música London Derriere, letra de Carlton Weber. Como estão se sentindo hoje? Bem! Ótimo! Já recebeu alguma mensagem? Não. Ótimo. Enquanto estou me conectando com você, estou recebendo a sensação de uma criança muito próxima a você, trazendo muito amor. E sinto que tem anjos perto de você e perto de pessoas que são professores e ajudam a inspirar. ajudam a inspirar os jovens. Vejo pessoas te procurando e você aconselhando e sei que está ajudando elas. E que Deus te abençoe, Senhor. E obrigado por atender ao mundo espiritual. Meu nome é Ronald Holt e eu, há 18 anos, sou um oficial de polícia. A sua filha diz que está muito bem onde está. Foi em 7 de maio de 2007. Meu filho Blair saiu da escola depois da última aula e pegou um ônibus público em Chicago, Illinois. E um membro de gangue descobriu que tinha alguém de uma gangue rival no ônibus e tentou atirar nele. E aí o Blair tentou ficar como um escudo para uma jovem, uma colega de classe e amiga, tentando evitar que fosse ferida mortalmente. Mas era uma bala de uma arma calibre 40 e fez um grande estrago nos órgãos vitais. E ele infelizmente não sobreviveu. Hotel. Quanto ao que diz respeito ao mundo espiritual, eu nunca me interessei por isso antes. Proibido bebidas alcoólicas. Mas talvez aqui, em Lillydale, Deus permita que os espíritos estabeleçam uma conexão. Eu quero dizer para ele que eu sinto muito por não estar lá para protegê-lo. Acho que foi isso que mais doeu. Eu não estar lá para protegê-lo e deveria ter estado. Eu estava recebendo as mensagens no auditório uma vez e tinha centenas de pessoas lá e a gente se sente o centro das atenções. Então, eu senti o espírito e escutei no meu ouvido o nome Gene. Então, eu me senti atraído por uma mulher sentada na primeira fila. E eu não sabia quem estava sentada lá. Então, eu disse, quero entrar na sua vibração com o nome Gene. Tem um cara chamado Gene dizendo olá. Não, não conheço nenhum Gene. Então, eu pensei, estou aqui diante dessas pessoas e parece que não sei do que estou falando, do que estou inventando. E pensei, Gene, espíritos, me ajudem agora. Falem mais. Então, eu disse, este Gene falou que é um amigo de sua mãe. Eu não sabia que ela estava lá com a mãe. Mas ela olhou para mim e não, agora tinham duas cabeças sacudindo dizendo não, não conheço nenhum Gene. Então, eu pensei, ok Gene, o que mais pode me dizer além de amigo da mãe? Ele disse que este Gene ia sempre à casa dela para jogar cartas com um grupo que incluía a mãe dela. Então, a primeira filha inteira disse, ah, este Gene, ele era o espírito. E eu suando todo esse tempo pensando, será que eu estou imaginando? De onde está vindo isso? E eu continuei dando mais detalhes até que a primeira filha toda acabou dizendo, ah, esse Gene, e foi engraçado, porque o resto do público pensou, ele não atingiu essa mulher. E aí ficaram, e foi maravilhoso. E eu sempre me lembro daquilo, sabe? E, ah, foi muito legal. Eu sou como um pêndulo. E o espírito me empurra para um lugar. E então, eu sei com quem tenho que ir. Então, vamos ver onde começo. Ande, ande, ande. Vou para esse lado. E, vamos ver. Existem três maneiras de alguém que é treinado receber. Vendo, ouvindo ou sentindo. É como se eu abrisse a porta, sabe? Apertasse um botão. E, às vezes, vejo espíritos tão sólidos como vejo você. Às vezes, são mais etéreos. Há ocasiões em que é mais como um olho mental, é uma imagem mental. Ou, às vezes, é mesmo quase como um som do meu diálogo interno. Parece que sou eu. Mas eu sei que eu digo coisas que eu não conheço. E, algumas vezes, eu posso senti-los se sentando no meu colo, nos tornando um. Vamos ver para onde vamos nos mover agora. Anda, anda, anda. Vou nessa direção. Algumas vezes, é como se o espírito me marcasse com uma dor física, um peso, uma pressão, ou alguma coisa que possa indicar como fez a passagem. Onde quer que eu vá? É quase como assistir um filme. Eu confio no que estou vendo, eu confio no que estou sentindo. Estão organizando tudo para mim. Porque é isso que nós somos, apenas um receptor, como um telefone. Por isso, é maravilhoso um médium ser um médium. Tudo o que faz é ser uma voz. Não tem que entender nada do que diz. Na verdade, nem deve. Porque se for se preocupar para que faça algum sentido antes que saia da sua boca, não está conectada profundamente ao espírito. 65 dólares por consulta individual. Você vai perceber que a maior parte do tempo, enquanto trabalho, meus olhos ficarão fechados porque me ajudam a permanecer o mais objetivo possível. Tá bom. Se quiser saber de uma pessoa em particular que fez a passagem, deve entender que quando há uma comunicação com o espírito, eu apenas trabalho nisso, não tenho como fazer acontecer. Tá bem. O que estou sentindo em torno de você, estou sentindo uma mulher aqui em pé ao seu lado, parece que está com uma bíblia. Ah, está com uma bíblia na mão. E estou sentindo... Eu vejo você como um garotinho. Eu a vejo segurando você no colo, rindo. Ela ama você. Está dizendo como você é maravilhoso. Também estou sentindo uma criança, uma vibração que poderia ser seu filho. Isso talvez pareça bobagem para você, mas podemos ir a aulas de música no mundo espiritual. Podemos continuar fazendo essas coisas lá. Certo? A imagem que tenho dele no mundo espiritual é como se ele fosse um maestro conduzindo outras pessoas, tocando a música dele. Você é incrível, porque... tem umas pessoas, uns amigos do meu filho, que eu... eu já escolhi para tocarem a música dele. Certo. Tem que fazer uma pergunta. Tem um homem em pé atrás de você com um uniforme militar. Quem é ele? Ah, meu Deus. Esse é o meu pai. Família, sim. Ele morreu em... Bom, ele tinha 32 anos. Ele morreu em... em maio também, em 66. Certo. Estou vendo uma pomba em suas mãos por alguma razão. Uma pomba? Ah, meu Deus. Eu encomendei dois conjuntos de cartões de visita para a fundação do meu filho. E um dos conjuntos de cartões tem uma pomba. Que lindo. Bom, eu vi essa imagem. Sabe, quando recebemos, podemos enxergar, às vezes ouvir, sentir cheiros. Com seu pai foi uma visão. Já com seu filho foram só sensações. Sei. Ok. Eu tenho uma forte sensação de que você foi abençoado por algumas pessoas muito poderosas em espírito. Acho que foi mesmo. Obrigado. Obrigado por ter vindo. Aquela sessão foi muito boa. Nossa. E ele disse algumas coisas que... me fizeram acreditar. Isso faz a gente pensar. Bom, Deus é um espírito. Então, talvez haja alguma coisa aqui. Oi, bom dia. Sejam bem-vindas. Debbie. Vem aqui com a Tia Sherry. Oh, quem é minha lindinha? Que lugar para beber água. Vem aqui, querida. Vamos sentar para você ser admirada. Querem tirar uma foto sua? Eu podia ver auras quando eu tinha seis anos. Mas tive minha primeira comunicação quando eu tinha 19 anos. Minha mãe, ela era espírita e eles costumavam fazer sessões. E ela disse, gostaria de se sentar conosco? E eu disse, sentar aonde? E ela disse, nós vamos abrir uma sessão, nos comunicar com espíritos. E este cavalheiro gostaria de saber para onde a vida dele caminha. Então, nos sentamos na mesa da sala de jantar, fizemos uma oração, ficamos em silêncio. E ele disse para minha mãe, Ruth, está recebendo alguma coisa? E ela disse, não, e você? E ele disse, não, não estou. Então, minha mãe olhou para mim e disse, Sherry, e você? Eu, então, abri a boca e comecei a falar. E disse para ele que se casaria de novo. E disse que já conhecia a mulher. Ela era do local onde ele trabalhava. E ele disse, quem é ela? E eu a descrevi, o que posso fazer, a vi claramente. E disse a ele que o nome dela era N, A-N-N-E. E ele disse, quem está dizendo isso para você? E eu disse, ah, então olhei e vi uma mulher. E ela me disse que o seu nome era Estelle. E para mim era tão normal. Parecia que eu estava falando com você. Eu falei como se fosse eu, mas não era eu. Eu era apenas um canal e compreendo isso agora. Essa blusa combinou muito bem com o conjunto. Ah, eu também achei. Tenho duas irmãs que são médiuns, Jacqueline e Gretchen. E moramos em Lillydale. Acho que a gente deveria tirar um dia de folga. Um dia inteiro sem ter que conversar com mais ninguém. Pessoas ou espíritos. Só nós. Porque a mamãe esteve andando por aí. Não sei se perceberam ela perto do grande pinheiro. Esteve sim, eu percebi também. Minha mãe e meu pai se conheceram em Lillydale. E a família do meu pai era bastante mediúnica. Muito espiritualizada. E eu e minhas irmãs o vemos pela cidade o tempo todo. Eles aparecem e dão conselhos quando precisamos de ajuda. Ou repreendem quando estamos erradas. Jack, você ganhou um prato de caramelos. Ai, obrigada, mãe. Eu estive pensando a tarde inteira em caramelos e não sabia por quê. Agora eu sei. Quando uma de nós tem um membro da família que nos preocupa, que precisa de orações, fazemos um grupo de orações. Por que estamos tão ocupadas recebendo mensagens para outras pessoas, que normalmente não fazemos nada por nós mesmas. E essa é uma oportunidade para nos conectarmos com os espíritos de nossos entes queridos. Tá indo rápido de energia. Vamos, xixi. Nossa! Muito rápido! Tem que saber que o vovô Doris está aqui, na cadeira de balanço. E sabem o que ele está cantando? O que está cantando? Ah, bem-vindo, Carlton. Será que ainda faz apostas aqui? Apostando com as rosas? Bess. Bess. A vovô Bess. Uma reunião de família. Ela não perderia. Não perderia. E quem é Lewis? L-E-W-I-S. Não reconheço a energia. Um amigo do tio Harry ao que estou ouvindo. David. David. Um espírito David, mas não o meu David. Não é o seu David. O seu David esteve aqui. É, ele esteve aqui. Obrigada. A mensagem do espírito é sempre para dar provas da continuidade da vida. Para suprimir o medo e permitir que a morte seja aceita como uma ilusão. Seja vista como uma graduação para outra dimensão. A próxima dimensão para a maioria é um lugar realmente lindo. As pessoas que têm experiência de quase morte não querem mesmo voltar. Você pode voar, pode viajar, não tem mais dores. Pode ver qualquer coisa que queira ver. É realmente muito mais livre. Primeiro a pessoa tem que aceitar o fato de que não tem mais um corpo físico. Então vão para algum lugar onde se mudam por algum tempo e depois tem que aprender como se comunicar novamente. Geralmente leva um ano, um ano e meio para que alguém esteja preparado para se comunicar através de um médium. Depende muito da pessoa. Acho que alguém que seja mais velho ou que esteja doente por algum tempo e esperava morrer, consegue voltar mais cedo do que alguém que se foi inesperadamente por um acidente ou por um assassinato. precisam de mais tempo e os suicidas que demoram mais tempo, porque tem tantas coisas próprias que precisam trabalhar primeiro. Não somos seres humanos com um espírito. Somos espíritos. Ocupamos um corpo por algum tempo para aprendermos mais. É assim que funciona. O que significa também que não vamos morrer. Vamos apenas subir um degrau quando for a hora. Mas a morte, ela não acontece. Sessões de visão às 10 horas. Onde? Aqui na placa. Vamos por aqui. Qual é o mesmo nome dela? Gerta. Gerta? É. Ah, que interessante. Como vão? Bem. Oi. Ótimo. Vou explicar uma coisa. Normalmente não gosto de atender duas pessoas juntas. Tá bom? Porque eu não sei o que vai acontecer. A energia pode vir dividida. Entende? Só queria que entendessem isso. Eu vou falar para você, porque é você que está procurando ajuda, não é? Isso. Posso segurar suas mãos? E gostaria de abrir com uma pequena oração. Tudo bem para você? Tudo bem. Ótimo. Grande Espírito, coração amoroso, Senhor da compreensão, obrigada por esta hora juntos. Agora eu gostaria de conectar. Minha mãe faleceu dia 26 de março de 2009. E quando abrimos o testamento... Ela deserdou a filha. Ela me deserdou. E não estamos falando de pouco dinheiro. Era uma grande quantia. Uma pequena fortuna. E não é pelo dinheiro, não é mesmo pelo dinheiro. O que ela fez foi uma coisa horrível para uma mãe fazer com uma própria filha. Fazer isso e não deixar nenhum tipo de explicação. É por isso que resolvemos vir a Lily Dale para saber por que a mãe dela resolveu fazer isso. Ok? Sua mãe está se comunicando. Ela está vestida totalmente de preto, ok? E... E eu nem sei como explicar o remorso que ela está transmitindo, ok? Sabe, ela diz... Ela não entende por que motivo fez aquilo, mas está mostrando... Mas está mostrando para mim que você é uma grande pessoa, uma pessoa melhor, tá bom? E você pode perdoá-la. Por que ela me deixou... Com todas essas perguntas? Por que ela... Agiu tão mal? Eu sofri demais. Não sabia como aguentar. Estava acabada. Não estou dizendo que fui correta, mas estava acabada. Olha, isso faz muito sentido, realmente. Eu consegui responder, seja lá o que tenha dito. Correio dos Estados Unidos. Lily Dale. Bom, fiquei arrepiada. Ela acertou. Acertou na mosca. Nunca me diz respeito tudo aquilo que disse e sem saber de nada. Aquilo me satisfaria. É, acreditei naquilo. E extraterrestres, na minha opinião, tem tudo a ver com isso também. Sabe aquela história de dor nas costas? Acho que era eu. Bom, todo mundo tem dor nas costas. Poderia ser eu também. Você é engraçada. Bom, eu tinha lido sobre Lily Dale nos anos 50. Estava interessado no sobrenatural. E pensei... Tenho que ir lá de alguma maneira. Então, encontrei um jeito. Eu vim pra cá de ônibus. E depois que você vem pra Dale... Não para mais. Continua vindo. Bom, a gente nunca para. Sabe, muitas pessoas que vêm até aqui, principalmente os jovens que nunca vieram aqui antes, a primeira coisa que dizem quando chegam aqui é que sentem energia desse lugar. Este é apenas um lugar que Deus abençoou. Talvez um pouquinho mais que outros lugares. Nilideia é uma cidade pequena, sabe? É como muitas outras cidades. Temos nossos altos e baixos e nossas personalidades. E somos todos livres pensadores. E quando todos pensamos tão livremente ao mesmo tempo, pode ser um caos. É um lugar seguro para pessoas idosas. E é bastante seguro para crianças. Foi maravilhoso criar meus filhos aqui. A gente sente que é um lar. Eu adoro morar aqui. Gosto do fato de que posso caminhar pelas ruas. E um dos meus amigos vai dizer... Ei, Gretchen, sua tia está caminhando ao seu lado. E é uma tia que já morreu 15 anos atrás. Lilideia, corpo de bombeiros. Não temos muito contato com o mundo fora daqui. Muitos de nós raramente ligam a TV. Nós brincamos um pouco. Falar com pessoas mortas é uma coisa normal para nós. Mas às vezes temos muita dificuldade de conversar com os vivos. Este é um lugar onde as bênçãos de Deus são óbvias e apreciadas. E há uma disputa entre nós. Como em qualquer grupo de igreja. Nós temos sucesso. E há uma mensagem que está sendo levada para mais e mais pessoas agora. Boa tarde! Boa tarde! Meu nome é Janice Dreschman. E eu sou um médium registrado aqui em Lilideia. E gostaria de dar as boas-vindas à nossa sessão da Uma Hora no Tronco da Inspiração. O Tronco da Inspiração vem de 1898 e durante anos os médiums vão ao Tronco da Inspiração e transmitem mensagens. Porque esta é uma árvore curadora. Não irão ver nenhum de nós aqui. E se virem, verão Janice de Pittsburgh trazendo alguém. Bom, para o nosso primeiro trabalho de hoje, eu gostaria de chamar Marty Hughes, médium registrada. Marty, pode atender ao espírito? Obrigada. Boa tarde! Boa tarde! Eu continuo cantando aquela música que diz que está um lindo dia por aqui. Eu poderia falar com a senhora de blusa azul, por favor? Oi, tudo bem? Tudo bem. Qual o seu nome? Rebeca. Olá, Rebeca. Eu estou com uma senhora em espírito que não está me dizendo quem ela é. Ela diz que não é tão importante quem ela é. E sim você entender que houve um período em sua vida em que foi abraçada por pessoas com braços gentis. E ela disse que nós somos pessoas que vêm e abraçam com braços gentis. Você compreende? Ela está falando sobre como você tem procurado informações ou tem perguntado por quê. Embora tenha perguntado por quê, você não tem encontrado nada, só um atordoante silêncio. Ela está vindo até você e trazendo para você, por alguma razão, um buquê de margaridas. E diz que você deve se lembrar que quando você tira as pétalas, a última pétala sempre será Ele me ama. Tá bom? Então deixo isso para você com a bênção de Deus. Obrigada. Janice, obrigada por me permitir servir. Que todos vocês tenham um ótimo dia. Agora vamos fazer uma pausa de 15 minutos e em seguida teremos outra sessão. Eu gostaria de lembrar a todos que nós não atrasaremos a próxima sessão. Então, por favor, no horário. Eu perdi meu parceiro na noite em que ficaríamos noivos. Foi dia 7 de setembro. E ele me ligou para me dizer que ia terminar uma tarefa na fazenda e iria me buscar. Mas ele nunca apareceu. Então eu liguei para ele, mas ele não atendeu. E alguns amigos dele foram procurar e o encontraram no campo. Ninguém sabe com certeza o que aconteceu. Aqui não há nenhuma garantia, claro, sabemos disso. É uma coisa que eu posso afirmar. Sim, eu estou aberta a isso. Entrar em um carro e dirigir 11 horas, saber reinvestir algum tempo longe da rotina diária permite que eu me concentre mais intensamente em um propósito. E eu sei, não posso garantir que irá acontecer, mas é meu jeito de mostrar que estou aberta. Eu farei uma oração de abertura e depois direi o que vi e senti. Pode fazer perguntas sobre isso ou sobre outras partes da vida que gostaria de saber. Se houver interesse em alguma parte, sinta-se à vontade para fazer perguntas. Tá bom? Tá bom. Querido Deus Pai, todo amor e conhecimento, enquanto caminhamos pela estrada da vida e compreendemos e aceitamos os percalços diante de nós e lidamos com isso da melhor forma possível, que possamos ser guiados por Sua visão e pela grandeza de Sua compreensão. Amém. Uma das primeiras coisas que vejo é que você tem bom coração e que se preocupa com as pessoas e tem compaixão por pessoas nas quais está pensando cada vez mais. E quero dizer que escrevendo e organizando coisas é como quero ajudar. Eu quero guiar os outros. Tem um homem no outro lado da vida com você que te ama muito e olha por você. Eu tenho uma mão no peito, no centro do coração. E sinto que quando ele deixou o corpo foi muito rápido. Mas sinto essa energia à volta dele e ele quer te ajudar, ele te ama demais. Ele também está mostrando... Você entende que foi inesperada a maneira como ele se foi? Sim. E você pode reconhecer experiências recentes onde sentiu que alguém estava na sua cama? E você sentiu como se... Espera um pouco, tem alguém aqui, mas você não pode vê-lo? Eu senti isso, sim. A sensação que tenho é que há uma parte em você que reconhece e percebe que ele está lá para te ajudar e te ama. Em outro nível, há uma parte em você que está hesitante em confiar. E o que vem à tona é que esse espírito está aberto para você e você sabe que ele está lá e te ajuda. Porque sinto que ele está perto de você. Eu sinto que ele está comigo, mas não posso ouvi-lo. Bom, não pode ouvi-lo ainda, mas lembre-se de uma coisa. No lado espiritual da vida, é muito difícil se comunicarem quando a pessoa vivente não teve uma aceitação total e ainda chora o que aconteceu. E sinto que ele está dizendo... Para mim, ele disse, ela é um pouco cabeçadura. E ele está rindo e disse, ela vai ficar bem. E estou orgulhoso dela. Sim. E estou sentindo ternura e ele está te ajudando. É uma boa sensação. Agora também estou vendo uma criança perto de você. Quantos anos ela tem? Perto de mim? Sim, perto de você. Agora? Você já teve um aborto espontâneo, minha querida? Houve alguma coisa prematura? Houve uma concepção perdida? Tá. Porque eu o vi com uma criança e ele está segurando ela e disse pra mim, diga pra ela que presente. E eu sinto a criança em espírito amando você e cuidando de você, e era destino dele e da criança partirem cedo. Não era pra eles viverem e estarem aqui. Eu os vejo com você porque amam você demais. Lembre-se de uma coisa. No estado mental em que está agora, há partes suas que questionam tudo e há partes que confiam no que sente. E eu vejo você agora gradualmente aumentando a confiança no que está sentindo cada vez mais. Deixe acontecer, por favor. Eu vejo você agora. Obrigada. Não há de querer. Obrigada. Bom dia. Estou tão frustrada. Por quê? Eu não acredito nele. O quê? Não acredita no que ele disse? Eu não acredito, não. Ele não me disse nada que eu reconhecesse. Nada mesmo? Não. Ele insiste que tivemos uma criança. O quê? Ele disse, vejo a imagem de uma criança que se foi prematuramente na concepção. Eu não quis discutir, deixei ele seguir, mas eu não acreditei, não. É mesmo? Eu sei que posso estar na defensiva, mas eu estou querendo tanto. Eu queria ouvir a voz do Doug. Eu queria ouvir as palavras do Doug. O jeito dele dizer as coisas, né? É, as frases dele. Será que você está entendendo? E algumas coisas que o médium disse, eu pensei, não, ele nunca diria cabeça dura. Não diria. Não diria. Ele disse, ele acha que é cabeça dura. Não, não diria. Eu senti que era o médium falando, era a percepção do médium, era o médium. E eu fiquei assim, eu não queria você, eu queria, porque se são duas linguagens diferentes, eu quero que você seja o tradutor. Certo. Eu acho que devia tentar outra sessão. Eu também acho, eu acho mesmo. É, uma escadaria, degraus. É. É um degrau de cada vez, ainda não chegou ao fim. Não pode curar e resolver tudo. Vamos ver. Vamos ver. Tá certo. Algumas pessoas virão aqui para receber uma mensagem, vão ficar quietas, em silêncio, não querem falar nada e pensam em outra pessoa e não dão nenhuma informação. E a questão não é a informação, é a vibração da voz. É como em um telefonema. Se estiver falando e a pessoa não responder, vai desligar o telefone. É isso que o Espírito faz. Ele disse, quando mudar de atitude, as coisas vão mudar para você. Dúvidas, medo e ansiedade causam um bloqueio de energias. Mas se você tirar a dúvida do caminho, ela flui. Quando as pessoas estão prontas, elas sentem uma conexão. Mas raramente existe apenas um professor no caminho. E acho que é muito importante ser cética. No começo do século XX, muitas fraudes apareceram porque a ênfase era no fenômeno físico. E era fácil produzir isso fraudulentamente. Essa religião passou por vários estágios. Há 100 anos era muito popular e era considerada como um tipo de entretenimento. Tinha que ser alguma coisa espetacular. Aqueles são trompetes de sessão. Eles colocavam na mesa e eles se mexiam, tremiam, batiam. O médium produzia ectoplasmas que se envolviam no trompete como uma teia de aranha grudenta. O ectoplasma formava uma caixa de voz com o trompete. Então você poderia ouvir palavras do mundo dos fantasmas. O trompete, a pedra de escrita e os desenhos espirituais, todos esses tipos de fenômenos físicos, necessitavam de uma quantidade extra de energia e assistência espiritual para acontecerem. Tinham que fazer isso sete dias por semana. Tentavam fazer e se não conseguiam, então falsificavam. Os espíritos retornam. Roudini diz não e prova. Roudini foi famoso por descobrir as fraudes, por expô-las. Ele vinha até aqui visitar e ia de casa em casa batendo nas portas e ninguém deixava ele entrar. Muitos foram pegos em fraudes e isso nos deu uma má reputação e fechou alguns campos. Por ter sido mal utilizado por tanta gente, hoje todo o trabalho mediúnico é muito mais observado. O que eu acho que é muito bom, porque muitas pessoas agora, especialmente na televisão, estão mostrando aquelas coisas místicas e assustadoras e realmente não funciona desse jeito. Alô? Oi, Anette. Oi. Eu fui consultar um... um médium hoje. Uhum. E ele falou que o Blair foi até ele e fica dizendo, fale para a mamãe não se preocupar, que eu estou em casa em espírito, com vocês, brincando com os gatos. Diz para ela que eu estou lá. Eu percebi alguma coisa, um som no meu quarto à noite. Sei. Os gatos não estavam lá e não vi nada. Na verdade, era ele próximo de você. Ele sabe que você está procurando algum conforto dele. Ele não quer que você se preocupe. Eu sempre acreditei nessa dádiva. Sempre. Mas a verdade é que dessa última vez ele foi tão no alvo que eu fiquei... Nossa. Ele ficou me falando sobre os sonhos que eu tenho com ele. Ele disse, estes sonhos não são sonhos. Estes sonhos são reais. Ele disse... São visitas. É, ele me disse, ele disse o seguinte, você viu o Blair mais velho do que 16 anos? E eu disse, é. Eu não tenho sonhos, nenhum sonho. Bom, eu vou falar, eu vou falar isso para o médium, amanhã, para saber por quê. Mas tem muita coisa. Eu poderia ficar no telefone a noite inteira contando para você o que ele me disse. Já viram as coisas dele? É, ainda não. Esse vai ser o ponto alto. Esse vai ser o ponto alto, eu acho. Amanhã ou sábado, antes que eu vá embora daqui. Tá certo, Ronald. Obrigada. Eu sou Tom Kretzly. Moro aqui em Lillideu com minha esposa, Amy, e minha filha Tara. Minha primeira exposição a Lillideu foi em 1968. Ouvimos falar de Lillideu, decidimos fazer uma viagem de verão aqui. Eu fui fisgado. E continuei a vir aqui. Imagine uma cachoeira de gotas de luz caindo em sua cabeça e no seu corpo e... extraindo do seu corpo todas as toxinas. Durante estes anos, tenho ajudado muita gente trabalhando diretamente com pimentões para drenar para fora diferentes tipos de toxinas. Ainda tem um pouco para sair dos rins. Se você pegar um vegetal fresco, rico em vitamina C, e passar pela sua aura, conseguirá extrair as toxinas. A gente ouve pequenos estalos, bem de leve, mas estão lá. E se sente bem? Eu penso em mim mais como uma testemunha da cura do que como um curador, porque é a energia divina que executa a cura. Deus é contra a bruxaria, Deus é contra a feitiçaria, Deus é contra a astrologia, Deus é contra horóscopos, e até que estejam dispostos a se livrar disso, não serão salvos. Eles são tristes, são tristes, olha para eles, olha para eles, a tristeza neles. E todos passaram por uma lavagem cerebral. Não são pessoas felizes, você vê? Você vê alegria neles? Não há ninguém aqui que seja cristão. Eles não obedecem a Bíblia aqui. São mentirosos, falam de Jesus, mas não acreditam em Jesus Cristo ou na Bíblia. Espiritismo, para mim, é uma religião de experiência e não de fé. Eu tive a experiência de me conectar com energias espirituais quando estou realizando uma cura. Não foi ninguém que disse para mim. Posso falar com você sobre o que Jesus disse sobre amar a Deus? O coração fala com amor, por favor. Me mostra um versículo da Bíblia com isso. Eu não preciso. Pode citar algum versículo da Bíblia? Eu não preciso citar, porque ela prega o amor. Porque não sabe, Senhor. Ah, por favor. Em muitas religiões, a pessoa não é livre para explorar, sabe? Ela tem que seguir a linha da cúpula ou do dogma que eles pregam. O Espiritismo diz que a verdade está em todos os lugares. Encontre-a e siga a sua. Este é um grande lugar de perversidade, Senhor. Deus é que diz. Não sejam loucos. Ele está tão criando. Meu nome é Susan Hirewix. Tenho uma reserva. Quarto vinte e sete. Muito obrigada. De nada. Scott Ryan Hirewix, 29 de junho de 1987, 22 de novembro de 2008, 21 anos. Estou aqui porque creio que estou em uma jornada espiritual. Meu filho morreu oito meses atrás. Ah, ele teve câncer com dezoito anos. Eu me descreveria como uma cristã renascida evangélica fundamentalista. Eu não tenho nenhuma ideia pré-concebida do que vou encontrar aqui em Lillydale. O fato de ter vindo aqui é como se tivesse uma porta aberta e eu estivesse apenas atravessando a porta. Estas fotos aqui foram tiradas na mesma época, ele estava conhecendo as faculdades. E esta foto foi quando ele voltou e decidiu que queria ir para a Universidade Clark, em Atlanta, na Geórgia. E esta aqui, que infelizmente está um pouco estragada, foi a última foto do ensino médio. Quanto? Na Julian High School. Tempo antes. Esta foi menos de seis meses antes de ser assassinado. Os olhos dele parecem tão intensos nessa foto, tão penetrantes. Se não se importa, eu gostaria de mostrar para você algumas coisas do meu filho. Este é o nome dele. Esta é ele sendo tirado de mim. Começou a crescer e começou a sair de fazer bobagens que a gente sabe o que eles fazem. Disse que o Scott morreu de câncer. É. Um dia acharam um caroço, tiraram do pescoço e em seguida ficamos sabendo que tinha vinte tumores no pulmão. E logo em seguida estava no fígado e depois foi para os ossos. E essa decisão sobre Lilideio veio como resultado disso. Porque como cristã, eu estava lutando contra o fato de por que eu tenho esta conexão que é tão intensa. E essa ligação que é tão forte por alguém que já se foi. O que deveria aprender com isso? O que deveria tirar disso? Sabe, Deus é o espírito mais incrível do mundo, do universo. E a gente tem que compreender isso. Quando conhecer o espírito do seu filho, você vai ficar bem. Tá bom. Tá. É. Fadas Vamos encontrar com eles. Oi. Olá. Oi. Eu sou a Rebeca. Oi, Rebeca. Prazer em conhecê-la. Oi, eu sou a Katrina. Katrina, eu sou o Ray Buckland. Acho que uma das minhas dúvidas sobre Lilideio é se é um lugar tão especial por ter uma concentração de pessoas ou... Eu acho que é porque tem muita concentração de energia. Esta é a mais antiga, uma das mais antigas e maiores comunidades espíritas do mundo. Tem sido o foco de energia todos esses anos. E é aqui onde minha mente se recupera. Ah, é outra esfera, espiritismo, bruxarias e magia. E tudo isso tem uma interligação ou são, será que são conexões que competem entre si? Tem características muito similares e que passam por todos eles. Por exemplo, no voodoo, se acredita que os espíritos dos mortos, que espíritos podem ser capturados no que eles chamam de jarros guvi. E a sacerdotisa vai guardar esses jarros guvi na igreja. E algumas vezes no ano ela vai abri-los libertando o espírito. E você vai ouvir a voz de um morto falando. E a família vai até lá e a família pode fazer perguntas. Então, é como vir aqui com um médium, onde as famílias podem contatar os espíritos de um morto, de seus entes queridos. Para pessoas que veem um médium resiste, você já cruzou com falsos médiums? Ah, sim, com certeza. E você consegue reconhecer isso? Como se pode reconhecer? Não necessariamente. Depende da habilidade dele, eu acho. Mas só porque alguma coisa pode ser feita de maneira falsa, não quer dizer que tudo o que é feito é falso. Sempre há coisas falsas em qualquer campo. E nem sempre é fácil reconhecer o que é falso. O único jeito no espiritismo é pelos resultados que obtém. É apropriado perguntar e questionar o médium? Ah, sim, claro, com certeza. Há muitas ocasiões onde apenas perguntando, você conseguirá uma informação adicional que vai provar para você. Uhum. Obrigada. Ah, foi um prazer. Acredite. Eu gostei muito de conversar com ele. É, e acho que eu estou interessada em procurar outro médium. Acho que deveria. Não pode deixar que uma consulta ruim faça você desistir. Ainda estou procurando o que eu quero. Claro. Acho que estamos fazendo o caminho mais bonito. Ah, meu Deus do céu. Eu te ajudo. Meu nome é Michelle White Dove, sou uma médium visitante. Olha, vamos animar esse lugar enquanto estivermos aqui. É uma grande honra ser convidada para vir a Lily Dale. Você fica conhecida por todos os médiums espíritas que trabalham aqui, e a energia do lugar é ótima. Rosa. Odeio essa cor. Oi. Eles vão olhar para mim e dizer, eu nunca vi uma médium como esta. Michelle White Dove. É um prazer. Ah, que coisa linda. Todas essas árvores. Você quer ser a primeira? Não. Eu quero ver como fazem. Não quero fazer papel de boba. Entendi. Ah, cheguei. Oi. Oi. Você fica tão bem de roxo. Obrigada. Meu nome é Michelle White Dove. Acabei de chegar. Ah, Michelle. Maravilhoso. Então, eu não sei como isso aqui funciona. Ah, então você nunca esteve aqui? Não. É minha primeira vez em Lily Dale. E de onde você disse mesmo que veio? Fort Lord of Dale. Ah, certo. Estou ouvindo o nome de David, vindo da terra dos espíritos. E ele diz que você está no lugar certo este fim de semana. Ele diz que está no lugar certo o tempo todo. Ele vem para você como um pássaro. Preste atenção e eles saberão que você está lá. Obrigada. Para o nosso próximo trabalho, gostaria de convidar Michelle White Dove, uma médium visitante de Fort Lauderdale. Muito bem. Sou Michelle White Dove. Todos estão me ouvindo bem? Sim. Ótimo. Vou me apresentar. Sou médica intuitiva, mas vou logo avisando. Sou muito direta. Não adoço nada. Mas os espíritos são sempre adoráveis, mesmo quando tem que dizer, dizer para você, transmitir uma mensagem que você, de repente, nossa, eu não sei se quero ouvir isso ou não. Não. Saibam que estão dizendo aquilo porque tem alguma coisa que você pode fazer e eles vão ajudar você a fazer. Então, o que eu quero fazer é dar uma olhada. Quem é corajoso aqui? Levanta a mão e podemos começar. Ah, a senhora. É, a senhora de óculos. A saúde dos meus filhos. Interessante perguntar sobre a saúde dos seus filhos quando estou vendo a sua saúde. Se importa se eu orientá-la? Não. Isso quer dizer não, não quero? Tudo bem. Tudo bem. Bom, você tem alguns problemas no momento. A sua pressão, colesterol, seu peso, sua circulação. É diabética ou pré-diabética? Já sabe disso? É, sei. Pela maneira como vejo as coisas, mesmo que seja uma mensagem curta, gosto que seja validada. Então, digam, no alvo, sim, amém, qualquer coisa. Amém. O que as pessoas não entendem sobre ser um médium espírita é que é um dom, mas também uma maldição. Todos pensam, ah, eu queria ter o seu dom, e eu penso, não ficaria no meu lugar por cinco minutos. Não é fácil. Não é fácil entrar na mente das pessoas, sabe? Tem muita gente que tem a mente como uma fossa séptica, é como, ah, Deus, me tire daqui. Ah, quem é o próximo? E se eu tivesse um botão que pudesse apertar para ligar e desligar, eu adoraria, mas Deus não me deu isso. Eu nunca consigo desligar. Obrigada, pessoal. Mas o que me mantém nisso é poder mudar a vida das pessoas de uma maneira positiva. Ah. É, são todas de uma competição de equitação antes dele morrer. Ele era muito jovem. E, obviamente, você nunca teve muita clareza sobre o que aconteceu com ele. Sinto muito, mas vou me conectar com ele, não se preocupe. Vamos, meu bem, venha até mim. As mãos dele eram grandes e com calos. Sabe, eu recebi isso. O espírito continua me mostrando que foi um capricho do acaso, o que aconteceu com ele, e isso é loucura. Tem duas coisas que captei com ele, tá? Eu sinto que foi durante o dia e sinto, sabe, que estava relampejando, entendeu? E então foi atingido, foi muito rápido e foi forte, mas ele não foi eletrocutado ou atingido por tempo suficiente para detectarem isso. É, pois é, o legista concluiu como coágulo por trauma na cabeça, mas... Exatamente, na cabeça, mas não matou ele na hora, ele nem sequer sentiu muito o efeito disso, e então continuou com as tarefas. E mais tarde, essa coisa se abateu sobre ele, e ele ficou sem respirar, ficou vermelho, e aí então... Ah, ele ficou lá fora olhando e pensando, o que foi que aconteceu? Foi um acidente, sabe, um acidente maluco, onde um homem é atingido por um raio e continua andando, fazendo seu trabalho, fazendo suas coisas, tipo... Oi, tudo bem? Você vai sair comigo para jantar hoje? Ele disse para mim, eu acho que a gente não vai se ver hoje. Mas tínhamos planos. Vocês planejavam jantar, não é isso? É, e tínhamos planos para o resto da nossa vida. É, eu entendo, meu bem, ele era sua alma gêmea, queriam ter filhos, não é? Escuta, esse homem era um cara legal, sabe? Ele era o amor da sua vida e sempre será. Mas vou dizer que agora ele quer que você continue com sua vida. E eu sei que você pensa, eu nunca mais vou me casar, sabe? Nunca diga nunca. Ele quer que seja amada, quer que tenha uma família, quer que você siga em frente. Você tem que deixar ele ir para o paraíso. Ele não pode fazer isso enquanto não se conformar. O que aconteceu? Ela conseguiu. É mesmo? É, eu sei que era ele. Eu sei. Ela disse que ele foi atingido por um raio mais cedo naquele dia. Você vai voltar e checar? Ah, eu não sei se preciso. Eu sei que ele está morto. Eu sei que ele se foi. E seja qual for a causa, eu não posso mudar isso. Eu... Tenho que deixar que ele vá. Não, não me faça chorar. Ai, Catriona. Eu sei. Eu sei. Os entes queridos que se foram sempre querem que a gente siga em frente com nossa vida. Que continue, que ame, seja amado. E ele quer que você ame e que seja amada, não apenas nessa dimensão aqui na Terra, mas ele continua mandando o amor dele para você o tempo todo. Calma, está tudo bem. Eu não sei por que você esteja chorando, mas com isso você lavou toda a sua tristeza. Seu anjo te envolveu e disse para você que estava tudo bem. Você reconhece que o seu filho recentemente disse para você alguma coisa sobre alguém estar no quarto dele? Sim. Houve uma criança antes que você perdeu? Sim. Vejo uma criança em espírito que está perdida trabalhando com uma que está viva. A criança e o espírito estão brincando com ele e se divertindo. Tá bom? Deus te abençoe, querida. Obrigada. A sessão de cura hoje foi ótima. Estava cheio de gente. Curar. Curar e fechar, sabe? Palavras. Palavras interessantes. Você pode fechar um ferimento ou curar alguma coisa com a qual você não quer lidar, sabe? E eu não quero me fechar. Para o meu filho, eu não quero me fechar para isso ou ser curada disso. Acho que o que estou mais sentindo aqui é que existe essa incrível abertura. Em todos os que visitam esse lugar, os que vivem aqui, acho que o segredo para uma verdadeira satisfação é permanecer constantemente aberto. Templo da Floresta. Me leva a querer acreditar nisso, porque vejo tantas pessoas que parecem querer acreditar nisso. É como estar no sul da Califórnia, indo para a Disneylândia e sabendo que todo mundo quer acreditar naquela fantasia também. É como se fosse uma Disneylândia para o seu espírito, sabe? Você vem pra cá e quer ficar espiritualmente aberta. Parece que todo mundo quer que se torne real. Sala de reuniões. Eu gostaria de começar movendo duas mesas. Por favor, não empurrem. Apenas um... Seminário espírita de como movimentar mesas. Vamos reunir as energias e trabalhar com o espírito para mover esta mesa. E se sentirem que querem rir, reagir ou dizer alguma coisa, façam isso. Mas continuem, porque quanto mais nos divertirmos, mais eles vão nos dar diversão, tá? Estão prontos? Vamos festejar. Então vamos lá. Concentrem-se. Divirtam-se. Vamos lá. Vamos lá. Ela está chegando. Está chegando. Está chegando. É. Que divertida. Olha. Estou vindo na sua direção. Vejo uma pequena quantia em dinheiro vindo para você. Será por volta de janeiro. Isso. No começo do ano. A vida é para curtir. Vai, vai, vai. O seu parco vai partir. Feliz, feliz, feliz. Estou. A vida é para curtir. Tem alguma coisa sobre situação de trabalho à sua volta? E ele está dizendo que você pode. Estou aqui olhando você e sei que tem o que é preciso. E não sou eu que estou te dando isso. É o seu pai que está te dando isso. Ah, eu acredito nisso. Acredito mesmo. É por isso que é tão incrível. Ai, pobre mesa. Tinha um sujeito que adorava amendoim. Salgadinhos de amendoim. Castanhas de caju. Tudo isso. Era conhecido por isso. Deixe-me ver. Tronco da inspiração. Ai, que maravilhoso. Muito legal. Lindas árvores aqui. Dizem que são bem antigas, né? Bem, senhor. Neste momento, está no vórtex mais poderoso. Jimmy Wenger, New Kensington, Pensilvânia. Está no solo, está em toda a área. E é isso que faz este bosque tão especial, sabe? Mas como é um lugar tão lindo e temos muitos animais, nós começamos um lindo cemitério de animais de estimação. Ah, sei. Assim, homenageamos nossos amigos de quatro patas. E eu não sei se é porque estamos no cemitério, mas sabe que eu estou percebendo a vibração de um grande cachorro que está sempre com você? Ele é um grande amigo seu. Eu tinha um cachorro que morreu recentemente. Sei. Tinha alguma coisa errada com o quadril dele? Tinha. Isso. Certo, ele não tem nenhum problema para andar agora. Ah, tá. Está feliz agora. Então, você está se comunicando com espíritos ou está tentando entender, é? Eu estou só tentando entender porque minha namorada morreu três anos atrás e eu a vejo como uma esfera verde flutuando no meu quarto. Uhum. E ela dorme na minha mão algumas vezes. Quando acordo de manhã, eu a vejo. Se eu acordo às cinco da manhã e ainda está escuro, posso vê-la piscando na minha mão. Certo. Então, o que a esfera representa para você? Que ela ainda está lá e me ama muito. E como está se sentindo? Bom, eu vi a luz e senti paz. Muita paz. Já ouviu alguma coisa parecida? Eu vou dizer uma coisa, Jim. Olha, escuta. Eu não escarto nada. Escuta uma coisa. Eu sinto que temos espíritos à nossa volta, entes queridos, e acho incrível. Não é bom ter pessoas amadas perto da gente, como agora? Claro. Porque não ficaríamos felizes de tê-los perto de nós quando se vão. Acho que é maravilhoso. É, tem razão. E vai ser muito bom, porque está conhecendo pessoas que passaram pela mesma coisa. Então, no próximo ano, você provavelmente voltará para Lily Dale e será um médium visitante a essa altura. Puxa vida, obrigado. Estará recebendo mensagens. Mary Oakley, médium. Puxa, obrigado. A senhora é um anjo. Muito obrigado. A gente ainda vai se ver. Tchau. Eu não fiquei muito feliz quando ela disse que tem um longo caminho à minha frente. Ela quis dizer que tem uma longa vida para viver. Eu não quero uma longa vida para viver. Já me sinto velha agora. Eu vi muitos médiums desde que estou aqui. e sempre parece que o último teve um impacto maior do que o primeiro. Acho que quero receber o máximo que possam me dizer com a maior precisão possível, porque falaram tanto e falaram coisas que estão dentro de mim, mas nada trará o meu filho Blair de volta. Tantas coisas ficaram sem ser feitas entre mim e o Blair e é muito doloroso. É um vazio que jamais será preenchido. BN Gemma, médium. De repente, eu sinto tanto sofrimento. Uma coisa muito profunda mesmo. um imenso sentimento de perda pelo qual você passou. E eu sinto e quero chorar. É um sentimento muito pesado mesmo. Você trouxe alguma coisa? Sim, eu trouxe algumas coisas. Ah, certo. Me deixe segurar agora, por favor. Eu só quero ver antes. Só quero segurar um pouco. Ah. 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 Minha cabeça. Sabe, eu... Eu vejo um tiro. Alguma coisa aconteceu aqui que o deixou paralisado. Ele levou um tiro e foi morto em... um ônibus em Chicago quando voltava da escola pra casa. Entendo. Entendo. Protegendo uma pessoa. Só um momento. Ele me disse pra falar pra você que não foi doloroso. Foi uma coisa muito rápida. E ele quer que saiba que ele não sofreu. Obrigado. Ah. Você pode entender por que ele quer falar sobre o funeral e umas... Ok. Há algumas coisas que foram colocadas ao lado dele. O que significa isso? Pode repetir. As coisas que foram colocadas ao lado dele. Nossa. Você está entendendo? Completamente, porque no final houve... Houve um ritual. Um ritual que vem desde os tempos dos egípcios e a maneira como é feito é se colocando miudezas. Sim. Objetos no caixão ou no túmulo e a mãe dele colocou umas coisas lá. Sim. Eu coloquei uma cruz com o número do meu distintivo em uma estrela da polícia. Você mencionar isso... Parece que tinha um pequeno anel, bem pequeno, como se fosse de um bebê. Nossa. Ele ficou tão contente com isso. Nossa. Ele disse que quer dizer para a mãe para se libertar de qualquer sentimento que ela tenha de ficar se culpando por qualquer coisa. E está dizendo isso para vocês dois, tá bom? Uhum. Espero que saiba o quanto ele ama vocês e o quanto ele é grato por vocês estarem sempre lá com ele. Isso significou muito para ele. Nós tentamos. E agora ele quer te dar um presente. Então ele vai se comunicar com você com tanta beleza. eu quero te encorajar, Ronald, a ficar algum tempo em meditação e oração para que possa caminhar entre os dois mundos e estar com ele como ele está com você. Uhum. Gatinho. Oi, eu sou a Souto. Oi, sou o Greg. Prazer em conhecê-la. Prazer em conhecê-la. Sente-se aqui. Só estou aqui falando com você porque, como cristã, que acredito que Jesus é o caminho. Sei. Vocês representam uma coisa bem diferente. Eu não vejo como uma coisa tão diferente porque quando eu era pequeno minha avó sempre me dizia põe a sua mão nas mãos de Jesus Jesus irá guiá-lo. Então minha visão é que o mundo espiritual é o mundo espiritual onde todos vamos viver todos vamos acabar lá. E acredito que tudo é parte da estrutura e da fé de Deus para nos ajudar e nos tocar. E se estiver numa encrenca acha mesmo que aqueles que amamos não querem se aproximar e nos confortar? Agora, você disse teoricamente, sabe? Porque gostaria de ter uma resposta para isso. Olha, eu pensei que você tinha algumas experiências de sentir a presença mas ainda tem dúvidas e questionamentos sobre se estão lá ou não. Não, eu não tenho questionamentos porque eu sei que... Deixe-me falar para você o que sinto e então partimos daí. Ok. Será mais fácil. Ok. Querido Deus Pai, todo amor e conhecimento enquanto caminhamos pela estrada da vida e compreendemos e aceitamos os percalços diante de nós e lidamos com isso da melhor forma possível. Que possamos ser guiados por sua visão e pela grandeza da sua compreensão. Amém. Uma das primeiras coisas com você foi que percebi a energia de um jovem espírito em torno de você. Reconhece que ele tinha alguma coisa errada na cabeça e no pescoço quando ele se foi? Sabe, acho... Eu acho que responder essa pergunta para mim leva a um tipo de sondagem porque eu acho que se tiver que dizer, sabe, positivo ou negativo, é isso? Vou dizer uma coisa para você. Será como se... Eu não estivesse respirar direito? Algumas pessoas ficam enjoadas por muito tempo porque estão partindo, mas não sinto que esse era o caso com ele. Não sinto que você esperava que ele se fosse quando foi. Mas eu sinto o amor e a ligação lá e posso ver ele se dirigindo a você. Você mencionou meu filho. E meu filho foi diagnosticado com câncer terminal em 2006 com a idade de 18 anos e ele sofreu quase 3 anos inteiros. Ele foi piorando nível por nível. Ficou cego, paralítico. Não foi súbito. Foi algo com que tínhamos que conviver todos os dias. Mas a maneira como o descreveu até agora não está de acordo com isso. Você testemunhou o que houve e eu senti com ele. De muitas formas, ele é um grande professor porque com tudo o que passou teve uma grande experiência para guiar outros e ensinar a outros a experiência de vida dele. Sabe, a Bíblia fala sobre isso no Velho Testamento e diz, Amados, não acreditem em todos os espíritos. Então sabemos que há mais de um espírito. Mas teste o espírito para saber se são de Deus porque muitos falsos profetas virão ao mundo. Então... Bom, eu acho que há alguma coisa lá. O que isso diz para você? Alguma coisa que eu sinto comigo. Meu conhecimento diz que os espíritos estão sempre conosco. Acredita que morremos e voltamos? Fiz isso três vezes em uma semana. Entendi. Entendi. Então, quando foi ao outro lado? Jesus Cristo estava lá. Ele falou com você. Quando eu tinha 11 anos, quando eu tinha 11 anos, eu quase morri três vezes. Eu perdi 12 quilos. A minha temperatura chegou a 41 e eu literalmente deixei meu corpo, passei por um túnel de luz, caminhei por um rio e vi Jesus. Jesus estava lá em pé me recebendo, me confortando, me dizendo que eu estava bem e que não era minha hora de ir para lá ainda. E queria que eu entendesse por que estava lá. e qual o propósito da minha vida? Ajudar as pessoas e entrar em contato com pessoas. Muito obrigado. De nada. Foi incrível. Foi mesmo. Uau. Bom, o espírito sabe, o espírito sabe, eu só escuto. Posso te dar um abraço? Eu acredito em abraços. Vai acontecer, vai ser muito bom. Eu agradeço muito. Tenha um bom dia. Tenha um dia maravilhoso. Tchau, tchau. Acabei de ter uma experiência com alguém que eu senti que acredita profundamente que tudo é verdadeiro. Mas todos nós passamos pela vida acreditando sinceramente em muitas coisas. Coisas que aconteceram conosco, coisas pelas quais esperamos, todo tipo de coisa. Mas isso não é prova que é real. Temos tanto para compartilhar, mas não significa que eles aceitem o que você tem. Ah, é tão bom te ver. Como você está bem. Que bom que você veio. Sempre seremos mães corajosas. Sempre seremos mães que perderam seus filhos e todas queremos segurá-los. Eu não acho que nenhum dos médiuns registrados aqui possam dar isso para mim. Ele não vai voltar para mim. Eu irei até ele. Eu vou pular isso aqui. Nossa! Deus, eu invoco este lugar para ti porque tu o criaste, Senhor Jesus Cristo. Oro para que eles possam abrir os olhos, para que possam ver que é a ti que eles devem encontrar, Senhor, e honrar e dar a glória e o orgulho, Senhor Jesus. Eu agradeço por isso. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo bem. Não aconteceu nada ruim comigo. Espíritos de luz, obrigada por virem a este lindo lugar. Pedimos a bênção para todos os médiuns que irão servir. Aqueles que vieram, espíritos mentores, entes queridos ou anjos, pedimos que nos tragam orientação. aquela luz branca divina de proteção para os que amamos. Amém. Sabe, Ele acabou de chegar tão forte quanto pode ser. Ele está indo até você para que saiba que Ele está lá. E é isso que temos do Espírito, o conhecimento aqui de que isso é correto. Eu acredito. Foi muito bom conhecê-lo. Obrigado. Cuide-se. Está legal. Onde é que está aquele sacolão, hein? Pensei que tinha pegado tudo. É bom você achar, porque está um calor danado. Não é fácil. Oi, sou Michelle Waidou. Oi, Michelle. É muito bom te conhecer. É um prazer. Ouvi coisas maravilhosas sobre você. Nossa, as notícias correm rápido. É verdade. Entre. Venha se sentar. Percebi que rosa é sua cor favorita, não é? Adoro, rosa. Porque representa amor incondicional. É isso mesmo. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu não consigo desligar. Ah. Como é que você faz para desligar? Sabe, eu acho que não tem uma fórmula específica para isso. Mas ao final de cada consulta, quando a pessoa passa pela porta, eu, nessa altura da minha vida, não me lembro de nada sobre ela. Lembro do rosto, talvez o nome. Mas não sei nada sobre ela. Isso eu faço. Você tem uma conexão próxima com seus espíritos, guias e mentores? Com toda certeza. Porque deveriam estar ajudando você com isso também. Acho que comer me ajuda, sabe? Algumas sozinhas. Acho que exercício físico também ajuda bastante. Eu diria também alguns exercícios de respiração profunda poderiam ajudá-la muito. Tá bom, obrigada. Normalmente eu não faço isso, mas tem alguma coisa, alguma mensagem que recebeu para mim? Quem é Jeff, Jeffries, Jeff? Oh, você é boa. Eu estou impressionada. É claro, é meu ex e também meu filho mais velho. Ainda bem que já é um ex. Verdade. Pode me dizer a idade do seu filho? Ele tem agora 23 anos. Eu sinto que ele começou alguma coisa e essa coisa não está como ele planejou originalmente. Tem bebido muito ultimamente. Bom, não sei se é álcool ou drogas, mas sinto... Eu sinto a confusão que vem junto com tudo isso. Uma confusão mental. Acredito que um espírito virá para trabalhar bem próximo dele, para ajudá-la a deixar tudo isso de lado. E você, com certeza, é genuína e isso é muito bom de ver. Ah, e você tem um lindo futuro nisso também. Ah, é só a minha vida amorosa que é um horror. Bom, sabe, Michelle, isso costuma acontecer com muitos médiuns. Sabe, os caras pensam... Não, essa mulher não, ela vai saber. Mas eu digo, como é que eu vou saber? Eu vou saber do quê? Afinal, se você vai me trair, é isso? Bom, tem a pessoa certa para você aí fora. Tem sim. Tá bom. Ah, eu quero te dar um abraço. Você é uma gracinha. E seus filhos vão ficar bem. Você vai ver. Obrigada. E eles falaram em outro idioma. Poxa. Foi um prazer. Tá legal. E telefona para a gente, se vier para estes lados algum dia. Oi. Já tem que ir? Tenho. Minha querida, foi maravilhoso. Tenho Scott com você e eu terei Black comigo. Em nossas memórias, isso é o mais importante para nós, os pais. Quem sabe, talvez se encontrem no mundo espiritual. Tchau, tchau. Tchau. Eu tô aqui porque eu tenho fantasmas morando comigo na minha casa e tudo mais. Poxa. E eu também fui abduzido por alienígenas e... Então encontrou a pessoa certa para conversar. Ah, é? Deitado na sua frente ou... Não, só flutuando no céu. Quer dizer, não fui abduzido nem nada assim, mas foi mesmo. Tem certeza? Sei lá. É, porque eu vi um objeto enorme. Quando as pessoas vêm aqui, alguma coisa vai acontecer. Jamais se movimenta dentro delas. Começam a sentir que o que está disponível aqui é a verdadeira liberação de seus próprios espíritos. Que todos nós agora sejamos abençoados em nossos espíritos. Quando as pessoas estão prontas para se encontrar, elas fazem isso. Então elas vão embora, não chamando a si mesmas de espíritas, mas vão embora após ter uma experiência que esperamos que vá levá-las a explorar além de si mesmas. Foi muito engraçado. Foi muito engraçado. Estou me sentindo bem melhor, né? Bem melhor. Nossa. Pela primeira vez, eu tive uma chance de ficar sozinho com o meu próprio espírito, sabe? Com minha consciência. E nós sabemos que as tragédias acontecem. Elas vêm e vão. E as coisas são boas e ruins, mas nada dura para sempre. O sol vai nascer no dia seguinte. E isso também vai passar. TEMPLO DA FLORESTA Sou tão feliz de estar aqui. Sou tão feliz por viver neste adorável, seguro e pacífico lugar. E sou tão feliz de poder fazer o que eu faço, transmitir todas essas mensagens dos espíritos. Estou sempre encantada com o trabalho dos espíritos, sempre. Seja quando nos dão prova da continuidade, seja quando nos trazem novos mentores de uma dimensão que não enxergamos, vejo em tudo uma imensa beleza e me sinto honrada de que aquele espírito me use dessa maneira. Somos apenas um instrumento que realiza a conexão. E isso é prova de que a vida continua. Seus corpos podem não estar aqui, mas o coração, o amor e a alma estão conosco. Se você acredita, você receberá. E isso é prova de que a vida continua. Carry on, walk on water, carry on, for your daughter, for your son. The damage is done, it's time to come, there's nothing wrong with moving on, so carry on. The damage is done, it's time to come, there's nothing wrong with moving on, so carry on. The damage is done, it's time to come, there's nothing wrong with moving on, so carry on. The damage is done, it's time to come, there's nothing wrong with moving on, so carry on. The damage is done, it's time to come, there's nothing wrong with moving on, so carry on. The damage is done, it's time to come, there's nothing wrong with moving on, so carry on. The damage is done, it's time to come, there's nothing wrong with moving on, so carry on.